Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. No The Sims, conseguimos ter várias coisas que são meio que ilimitadas, devido o jogo ter o propósito de ser um jogo feito para adolescentes, ou até mesmo um público mais limitado. Então, sendo assim, é óbvio que coisas mais violentas não estão inclusas, e é até mesmo por isso que o jogo utiliza de várias formas para contornar isso. E como exemplo, eu posso citar até mesmo a própria morte, que é representada por uma dona morte, que grande parte das vezes utiliza de várias piadinhas, ou aparece de forma cômica nos locais. Então, como uma forma de escapar um pouco dessa situação e deixar o jogo mais realista, muitas pessoas utilizam de modificações para alterar essa situação. E exemplo que eu posso citar é até mesmo o mod que adiciona a gravidez, tudo em prol da realidade. Então, em quesito de violência e situações desagradáveis que acontecem na vida real, isso não seria diferente. Então, hoje eu quero trazer, ou até mesmo apresentar para vocês, o mod mais brutal do The Sims. Nomeado como Extreme Violence, ou Violência Extrema em português. Então, por esse motivo, não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis, porque você pode ter certeza que aquele modo de jogo infantil e cartonizado pode se tornar um pesadelo. Se você não estiver acostumado com esse tipo de coisa, então, bora lá conferir um pouco sobre esse mod. Ao colocar esse mod no jogo, ele já começa a funcionar, então é um processo bem simples para conseguir instalar. Mas uma recomendação que eu dou a todos que querem instalar, ou até mesmo experimentar esse mod, é já deixar salvo um backup do seu jogo, porque a chance de você perder um adquirido é muito grande durante o percorrer. E vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso, né? Sendo assim, alguma das opções que conseguimos encontrar é a de desativar os policiais. Isso quer dizer que você decide se os policiais aparecerão ou não na cena do crime, justamente para evitar qualquer tipo de segurança e causar um caos na cidade. Além da opção que desativa que os Sims se defendam em certos ataques, porque por padrão, os Sims irão se defender e algumas vezes até revidar. E quando ativo cada assassinato e ataque, tem uma chance de ser esquivado, já que cada arma tem sua própria animação e esquiva única. Então existem múltiplos resultados que funcionam de acordo com as características do Sim em relacionamento com o atacante. Tipo, há 80% de chance de que o assassinato seja bem sucedido por padrão. E o Sim atacado de um assassinato pode até mesmo fugir, atacar de volta ou assassinar de volta. Além de que existem também outros fatores, porque Sims com uma relação positiva com o invasor tenderão a fugir em vez de atacar de volta. Ou até mesmo Sims com um relacionamento altamente negativo com o invasor e Sims com um traço bondoso nunca irão assassinar o atacante. Mas ok, creio que já deu para entender que o modo de configuração do mod é bem amplo e conseguimos de fato desabilitar qualquer tipo de segurança possível dentro do jogo. Porém, vamos direto ao assunto, né? E vamos falar sobre os recursos que o mod nos traz. E bem, existem várias opções dentro do mod Violência Extrema. Então com o Sim selecionado, você pode clicar nele e depois clicar na ação Violência Extrema. E dentro desse menu principal temos algumas opções relacionadas ao que você quer fazer. E algumas das ações que eu posso citar para vocês. E a principal para definir seu Sim, que é o menu de reputação. E nesse menu é possível checar como está a reputação do seu Sim selecionado. E existem quatro níveis de reputação. O limpo, o violento, o ofensor e o assassino. E ao escolher essa opção, aparecerá nas notificações qual a reputação atual do seu Sim. Feito isso, quando você estiver realizando algum ato e algum Sim testemunhar um ato criminoso, ele pode chamar a polícia. E isso também ocorre com os NPCs, que testemunharam o seu Sim cometer um crime. Então os policiais aparecerão na cena do crime logo em seguida e prenderão um assassino se alguma testemunha informar quem é o assassino ou se os policiais testemunharem o assassinato. E uma mancha de sangue em um Sim assassino deixará os policiais desconfiados. Mas eles não vão prender você por isso. E quais seriam essas ações, né? Então, nelas estão inclusas a opção de rebolar por dinheiro. E nessa opção, além do seu Sim começar a rebolar, ele vai começar a ganhar dinheiro dos outros Sims por estar fazendo a mesma coisa. Ou se digamos que você não esteja satisfeito com isso, você pode andar com o taco ou facas. E como você deve imaginar, essa opção realiza uma animação com esses itens e você pode utilizar para realizar alguns atos criminosos. Tem também uma forma de mostrar um contador de mortes que mostra um total de assassinatos que o seu Sim fez. Só que, tipo, não tem só armas brancas, porque temos a opção de começar a atirar. Onde, obviamente, né? Seu Sim começará uma animação onde ele começa a atirar. E pode ser que um outro Sim entre no meio e ele seja vítima de uma bala perdida. Ou até mesmo utilizar armas dentro do carro. Então, o Sim selecionado entra em um carro e começa a atirar por todo lado. E todos os outros Sims dentro do alcance morrem. E por fim, né? Depois de você cometer todos esses seus crimes, você pode utilizar a ação de se limpar. Que aparece quando o seu Sim está sujo de sangue. E pode ser usada para não levantar suspeitas da polícia. Além de uns negócios bem insanos, como cometer... Enfim, né? Monetização. Alpunhar lá as tripas e cortar os... Monetização. E se, por exemplo, você quiser atirar uma selfie também, você pode. Porque o seu Sim vai abrir a câmera do celular e tem algumas opções que ele pode fazer. Tipo, mostrar o dedo, tirar uma selfie com uma faca ou com uma arma. Enfim, né? Além disso, você também pode criar gangues para cometer crimes insanos pela cidade. E de fato, causar um terror por todo lugar que você passar. Deixando o jogo totalmente macabro e assustador. E aí, pessoal? Vocês já tinham visto esse mod alguma vez? Comenta aí embaixo se você já testou no seu jogo. E ficou, digamos que apavorado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.